Agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está na Casa do Trabalhador e chega com informações pra gente agora sobre vagas de emprego. Temos cursos sendo oferecidos também. Oi, Alfredo. Bom dia pra você. Olá, bom dia novamente, Aninha. A todos que nos acompanham. Quarta-feira, meiuca de semana. Ótimo pra aqueles que querem terminar a semana já com o processo seletivo aí de contratação encaminhado. Passar o final de semana com a carteirinha azulzinha, o gibizinho já assinado. Mas pra quem vai falar das oportunidades, pra aqueles que estão à procura de uma oportunidade de emprego, é ele, o Jean Carlos. Bom dia, Jean. Quais são as vagas disponíveis nesse meio de semana pra aqueles que estão nos acompanhando? Bom dia, Alfredo. A todos que estão aí na sintonia. São 132 oportunidades pra esta manhã de quarta-feira. Só lembrando, é importante que você venha à Casa do Trabalhador aqui na Munir, também é 86 Centro, né? E passe aí pelo atendimento presencial pra você acompanhar o nosso painel de vagas atualizado no momento. Olha, nós temos aí pra motorista de caminhão, motorista carreteiro, mecânico eletricista diesel, temos também pra pedreiro, temos ofertas aí pra vendedor interno, também mecânico de refrigeração. Lembrando, temos vagas pra jardineiro, lavador de veículos, encanador, carpinteiro de obras, atendente balconista, ajudante de reflorestamento. São várias oportunidades que você pode estar acompanhando aqui na Casa do Trabalhador. Jair, dá pra gente ilustrar que as vagas vão desde a área industrial até a área florestal? Exatamente, são vagas aí pra todos os setores. É importante, né? Três Lagoas é o que eu digo, é a terra das oportunidades. E é importante que você acompanhe presencialmente aí o nosso painel de vagas. O nosso atendimento das 7 até às 17 horas. Nós temos uma equipe preparada pra atender a questão de carteira de trabalho digital, a entrada no seguro-desemprego, né? E os cursos estão à disposição, totalmente gratuito, através aí do Qualifica Talentos, onde a Jacira tá por aqui pra dar maiores informações pra nós. É ela que tá já qualificada pra poder falar sobre os cursos, né, Jacira? Bom dia. As qualificações que estão sendo disponibilizadas para aqueles que estão à procura de uma vaga de emprego, mas às vezes se esbarra com a falta de qualificação, quais essas qualificações estão sendo ofertadas e como esses candidatos, esses prováveis candidatos podem se candidatar? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Nós temos aí vários cursos, tem um em andamento, já que é o preparo de pizza, tem técnicas de cutilagem que já começam na semana seguinte, entre outros cursos. É bem interessante que são cursos gratuitos, né, todos pelo Sistema S, todos têm o certificado na hora que termina, todos têm aula prática. E aí, acho que é importante ninguém perder a oportunidade. Tem a maioria deles a partir dos 16 anos, né? Dá pra você fazer uma renda extra ou também se qualificar pra pegar uma vaga com melhor salário. Enfim, basta demonstrar interesse ou procura aqui na Casa do Trabalhador. Temos um link de inscrição, né, tem o calendário, as datas de início e fim. É só nos procurar aqui, das 7 às 17 horas. Dessas vagas, quais que estão sendo mais demandadas, quais que estão sendo destacadas com maior prioridade para ser ofertada para os candidatos, que é de maior interesse para a população por conta da demanda que exige no mercado? Olha, essa de qualificação mesmo específico seria de açougueiro, e aí a gente atende as vagas do comércio, né, porque são vagas rotativas. Tem o de açougueiro, tem o de operador de caixa, tem os que a gente vai iniciar agora pelo SENAI. É um curso de 140 horas, né, das 18 às 22 horas. Também temos o de mecânico, nós vamos auxiliar de mecânico, porém eu preciso, na maioria, ter a vaga para ter o aluno e depois conseguir encaminhar esse candidato. Eu não posso só ter o curso, tem que ter o curso e a vaga. E algumas empresas, elas dão oportunidade como auxiliar, né, e usa o curso como, a hora do curso como experiência. Então é interessante, às vezes o trabalhador nos procura aqui, às vezes eles têm intenção de fazer um curso, a gente faz a lista de espera, depois a gente solicita esse curso, a gente vai ficando de olho na vaga, e conversa com a empresa para encaminhar esse candidato que fez o curso para a vaga como auxiliar. Depende do desempenho dele, depois ele já pega como mecânico. Um sistema entrelaçado aonde o trabalhador, o contratante e também a casa trabalhadora fazem junto aí um organograma para poder fazer aí que essas vagas sejam preenchidas e essas empresas consigam ter o trabalhador e esses trabalhadores consigam ter a carteira assinada. Isso, é uma, assim, uma força tarefa, né, entre a casa do trabalhador e os nossos parceiros e também ter o trabalhador de volta ao mercado de trabalho, ou assim, se qualificar, ter um salário melhor. É só juntar os três, né, que aí vai melhorar bastante, tanto para as três partes saem ganhando. Cira, horário de atendimento e o local para aqueles que querem saber mais sobre os cursos? É aqui na casa do trabalhador, das 7 às 17 horas. Nós temos o link, temos o grupo, tudo que tem de novidade a gente coloca no grupo. O Face, momentaneamente, ele está fora, né, que é só após o período político, mas a gente continua avisando a população, né, através do programa de rádio, mídia local e também pelo grupo da casa do trabalhador. E lembrando para aqueles que querem se colocar no mercado de trabalho novamente, pode vir aqui na casa do trabalhador, que fica na rua Doutor Manir Tomer, no centro, próximo ao Shopping Popular, na área central de Tras Aguas. Lembrando que o atendimento é em horário comercial, das 7 até as 17, não fecha para almoço. E, é claro, também você pode encontrar atendimento nas redes sociais, pesquisando. Você pode ter mais informações, como o telefone, o endereço, para aqueles que vêm do Estado de São Paulo para cá, para poder querer tirar mais informações. O horário fica até as 17 horas, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação.